Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, gente, já são uma hora da manhã, mas a gente ainda tava finalizando ali as edições do vídeo, já lavei meu cabelo hoje, só sequei também, gente, olha só, hoje eu estreiei o secador, olha isso, lisinho e bem brilhoso, olha, olha que demais, tô querendo fazer o banho de brilho, só progressiva, se eu fizer, eu gravo pra vocês, tá bom? Mas enfim, a gente decidiu fazer uma batatinha frita aqui pra gente, pra gente ficar conversando mais um pouquinho, né, porque amanhã eles já vão embora, então a gente, né, pra aproveitar aí mais um pouquinho, e aí eu vou gravando um pouquinho pra vocês, da nossa noite de hoje e o dia de amanhã, tá bom? Espero muito que vocês gostem, não sei de clicar no gostei, se inscrever no canal também, se vocês estão chegando agora, e nos acompanham também lá no Instagram, tá bom? A gente fica bem pertinho, e é isso, sem enrolação, vem com a gente. Bom, gente, já arrumamos aqui mais ou menos a mesa e a bancada aqui, ficou só umas coisas aqui do dia de hoje, vou fazer uma batida aqui pra gente, toma, vinho, temos aqui essa garrafa aqui com um golinho, tem um pouco nessa aqui também, vou juntar tudo e bater igual uma vez que a gente fez, eu e a Dani, com leite condensado e morango. Limão não, esse limão aqui é porque a gente tinha usado eles mais cedo, limão não vai não, você fica aí. E só bater tudo e congela aqui, e aí vira uma batida. Lá na minha cidade a gente chamava isso de pau nas coxas, aqui eu não sei como chama, mas isso é batida de vinho com leite condensado, fica muito gostoso. Vamos embora bater aqui. E aí Música Gente, estou custando umas batatinhas para a gente comer e pronto. A gente vai assistir um pouquinho de TV e dormir. Você tem? E já ficou um abacaxi? Ficou muito um abacaxi? Não, também não ficou muito um abacaxi. Eu não sei o que... Você põe vinho, abacaxi ou morango e o que mais? Leite condensado. Música Música Seis horas depois... Música 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 Bom dia, meus amores. Como vocês viram, a gente tomou café, né? Deixa eu explicar pra vocês o que vai acontecer hoje, gente. A Nara e o Fabiano já vão embora, né? Infelizmente eles vieram mais rapidinho mesmo. Mas na verdade, ontem a gente gravou, né? A Nara gravou um pouquinho lá pro canal dela e eu acabei não gravando. Porque como a gente ficou mais conversando, não tinha muito o que gravar. Aí eu fiz só um almocinho, que inclusive a gente nem comeu. Eu fiz arroz e macarrão pra gente comer com churrasco. Mas acabou que a gente comeu só o churrasco mesmo, né? Nem comeu. E aí, eles vão embora. Vão passar na casa da Daiane. Quem lembra da Daiane, gente? Vocês lembram? Que ela fez o... A pipoca gourmet. Então. Aí, ela me chamou pra ir lá, gente, na casa dela. Confesso que eu fico muito com vergonha, né, gente? Sério. Mas, eu resolvi ir. Só que eu não falei com ela que eu vou. Eu vou falar que eu não vou. Que não vai dar pra eu ir. Por causa da correria, né? E tudo mais. Aí, eu achei que ela ia de surpresa. Quero muito ver a reação dela, né? Mas aí, antes da gente ir, a gente vai almoçar, né? Vou esquentar o macarrão que a gente fez. Improviso, gente. Carne a gente até tem. Vocês viram que a gente comprou. Só que não dá tempo de fazer, sabe? Porque, senão, a gente vai demorar muito e vai chegar muito tarde. Porque lá é um pouco longinho. Ela mora em contagem. É tipo uma hora daqui, sabe? É um pouco longe. E aí, olha isso aqui. Já tá pronto, né, filho? E aí, é isso. Eu vou levando vocês com a gente. A paciça pra gente vai lá. E aí, é isso, gente. Vou gravando pra vocês. A gente só vai almoçar aqui. Um improviso rapidinho. Pra gente poder ir. A gente até passou em algum lugar pra almoçar. Mas, como eu tenho muita comida, gente... Aí, eu falei, gente. Só tenho macarrão e arroz, né? Temos ovo. E, pra ser coisa prática, né? E, olha, gente. Eu tinha até deixado aqui descongelando, ó. Hoje, acabou de guardar a costelinha. Que era pra gente fazer. Só que a costelinha demora, né? E aí, não vai dar tempo. Então, a gente vai improvisar aqui um almoço rapidinho pra nós. Pra gente poder ir. E aí, eu vou levando vocês com a gente, tá bom? Vem aí pra mais essa aventura, gente. Vai ser uma surpresa. Nossa, quero muito ver a relação dela. Ela, tipo, não vai esperar mesmo. Vou mandar mensagem pra ela agora, falando que eu não vou. Vou mandar agora, gente. Ela mandou... Aqui, ó. Aqui. Vou mostrar pra vocês a mensagem. Não sei se vocês vão conseguir ver direitinho. Ó. Porque aqui, pra mim, fica ruim. Ou assim. Calma, deixa eu mostrar de outra coisa pra vocês. E a Dai aqui, tá vendo? Daí, gente. Daí, pra eu mandar um áudio. Oi, Dai. Bom dia, tudo bem? Então, a Nara tinha até me falado, né? Que você tinha me chamado. Mas, nossa, eu tô numa correria aqui, sabe? Infelizmente, eu não vou conseguir ir. Mas, a gente marca pra uma próxima, né? Se eu não tivesse tão na correria, eu ia. Mas, nossa, com criança é difícil, né? Cês sabem. É muito corrido. Será que ela vai acreditar, amiga? Será que ela vai acreditar? Acho que vai, né? Eu acho que vai. O que você acha? Não, é. É, pra mim. É, então. A Nara tinha até me falado, né? Que você tinha me chamado. Mas, não tô numa correria aqui, sabe? Infelizmente, eu não vou conseguir ir. Mas... Você vai contar no vídeo? Ah, tá bom. É, se eu não tivesse tão na correria, eu ia. Mas, nossa, com criança é difícil, né? Cês sabem. É muito corrido. Mas, agradece o convite, né? Ah, sim. Então, agradecer. Gente, ela não vai achar o máximo. Ó, agora você grava, eu vou falar. Vai apagar. Eu vou lá. Mas, eu agradeço muito o convite, tá? E, em breve, se Deus quiser, a gente vai aí. Que Deus abençoe. Acho que alguém vai imaginar. Vai dar certo. Gente, encontramos aqui um bife do churrasco, cara. E a gente acabou de tomar café, gente. Por isso que a gente não tá, assim, preparando também aquele almoço. Porque ninguém quer almoçar, assim, né? É só pra tapear. É, exatamente. Tapear o estômago. Porque é ruim, amiga. A gente acabou de tomar café, almoçar? Vai tá com café. Exatamente. Ainda tá na garganta. A gente vai acabar de almoçar, chega lá e toma café. É. A gente acabou de tomar café na tarde. Porque ela tem uma vida normal, né? É, nos horários certos. A gente ontem foi dormir muito tarde, vocês viram, né? A gente foi dormir, acho que era três horas, gente. Mas é isso aí. Eu tô esquentando aqui o macarrão que eu fiz ontem. Que a gente nem comeu. E o arroz tá aqui também. E é isso. E aí tem ali ovo, a nada que diz que quer ovo. Carne de hambúrguer também. Enfim. Gente, aí estamos indo. E aí a gente passou ali na padaria. Pra comprar um bolinho, né? Como é pra tomar café? Ela não tá nos esperando, né? Aí eu peguei e a gente comprou dois bolinhos. Tá aqui no carro. Ali, ó. Ali. É um de cenoura e um formigueiro, sabe? Aí chega lá na três bolinhas. É, é. É, mas aí fica, né? Porque a gente falou que ia, né? Sim, a gente falou, né? E a pessoa prepara, tipo, um café pra duas pessoas. Aí chega quatro? É, chega... É, não. Chega cinco, Laurence. É, da Laurence. Chega três a mais. Mas, enfim. A gente passou na minha mãe, né? Deixei a Mel. Que a Mel vai colar na minha mãe. E, gente, minha mãe já começou a colocar piso na cozinha nova dela. Tá lindo. Lá no canal da minha mãe. É, cantinho da Malu. Vocês sempre perguntam. Tá muito bonito lá agora. E eu ia falar outra coisa pra vocês. Ah, vocês acreditam que hoje é domingo? Vocês também recebem esse vídeo na segunda. Tipo, super em tempo real. Ah, hoje é sábado. Vocês vão ver no domingo. Gente, eu tô cismando que hoje é desde ontem, cara. Desde ontem, tá jogando um dia a mais pra frente. Desde ontem eu tô jogando domingo. Não, hoje é sábado. Vocês vão ver no domingo. É bem em tempo real, né? Mas, então é isso. Bora aí com a gente. Vou gravar pra vocês. O dia falou que acho que é 40 minutos, gente. Eu achei que era uma hora, mas acho que é 40 minutos. É, espero estar do gão. Então é isso. Bora com a gente. Vamos gravar a gente. Vamos gravar a gente, tá jogando. Não é trânsito. Já é pra sair daqui do bairro. Não entende? Estou lendo se tá aqui. Tem mais trânsito que fora. Ah, é camisa do Brasil rosa. Sério? Eu nunca tinha visto rosa. Também não. Primeira vez. Ah, gente. O trânsitozinho. O negócio que ele falou é isso aqui. A camisa. É, a camisa rosa. Escreve Brasil. É, a camisa rosa. É. Você vai ficar comigo. É, cumprimentando. É. É porque as pessoas usam a buzina pra cumprimentar, né? Gente, o sol tá tão quente. Tão quente. Merecendo uma praíntia. Uma pena que a gente agora tá com outros focos. E deixa eu falar pra vocês o susto que a gente tomou hoje, gente. Não contamos. O G e isso ele... Ó, amor. Ué? O cara deixa... Ué, mas o ônibus não deixa não. Os ônibus nunca deixa. E esse aqui escorando. Né, véi? Que perigo. Perda BR, né? Tem 200, 200. Mas, enfim. Agora eu tomou um susto também, né? Mas não era isso não. Gente, o G tava gravando hoje. E aí, o que aconteceu? Ele deixou a câmera cair, gente. Eu não encaixei ela direito no tripé. Nossa, eu escutei o barulho, mas eu nunca imaginei que seria a câmera. E a câmera... Aí tá, a câmera desligou, né? Porque ela bateu a lente e não queria abrir, gente. Ela tava aberta, ela travou a lente aberta. Não queria nem desligar? Não, ela desligou, né? Ela desligou. Aí depois ela não queria abrir. Ela apagou com a lente aberta. E na hora de ligar, ela não ligava, porque ela precisa jogar a lente pra fora. É porque a lente, ela abre duas vezes, ela tá daqui. Ela abre uma e duas. Aí ela tava abrindo só uma. Pra gravar, tem que abrir duas. E, gente, eu falei, cara, não acredito nisso. 5 mil reais, gente, uma câmera. E é tudo que a gente não precisa gastar agora, entendeu? A gente tá querendo trocar a nossa câmera, mas a gente quer muito que as coisas estabilizem, né? A gente comece a construir, pra ver como vai ser o andamento. E aí o Gê vai me pregar uma peça dessas, gente. Ó, eu gelei na hora. Eu falei, pronto, agora vai ficar travado. Já era, não dá pra gravar mais. É, porque ela não tava abrindo. Nossa, gente. Mas aí, com muito custo, eu consegui voltar e empurrar a lente pra dentro. Aí a lente abriu. E aí, na hora de ligar, ela abriu. Pela glória do Senhor, cara. Deus nunca nos abandona, gente. A gente, cada dia, tem a prova disso. Nossa, Deus abriu, porque a gente, né? Agora a gente vai construir. Não é a hora de gastar esse valor, né? Com uma câmera. E assim, gravar com o celular é muito complicado. Mas graças a Deus, gente. Tem a GoPro, só que fiz. A GoPro também. Pra gravar dentro de casa é bem complicado. É, com ela, é legal de tempo. É, a qualidade dela, ela fica muito escura, né? É, ele tá clareando. Mas, graças a Deus, eu, nossa, só compartilhar com vocês é cara susto que eu vou te falar. Mas Deus, ele nunca nos abandona. Ele tá sempre cuidando da gente, né? Isso é o nosso material de trabalho. Nosso material de trabalho. Então, sem ele, a gente não trabalha. Mas a gente realmente tem que comprar. A gente tá com ela, acho que ela tem quatro anos. A gente, ela nunca deu nenhum trabalho. Nunca estragou. Graças a Deus, sabe? A gente nunca deixou ela cair. A gente já deixou dar um som bem, tipo assim. Mais pequeno, né? Um sofá no chão, pra dentro. Agora, do tripé, cair, tipo, um metro e meio de altura. Ai, graças a Deus, hein? Só contando pra vocês, né? No sofoco, já achou que tava gravando, mas não tava, não. Na hora, que aí vocês iam ver ela caindo. Eu desliguei. Acho que eu desliguei ela. Mas quando eu desliguei, ela caiu, entendeu? Não. Entende? Meu Deus. Meu Deus. Tchau. Gente, acabamos de chegar, a gente acha que vai ter que deixar nosso carro aqui, porque o sensor, porque a rua dela é uma rua movimentada, sabe? Daí a gente vai deixar aqui, e aí estamos pertinho, tem que andar um pouquinho. E o portão já estava aberto, a gente teve que passar assim, mas não tinha ninguém, né, amor? Gente, a Nara, eu não consigo nem disfarçar, né, fechou a porta na minha cara. Oi, que legal. Gente, olha o Lorenzo, está se achando em casa já, olha isso. Já pegou o brinquedo da Rafa, olha que legal esse brinquedo. Olha que legal, gente, esse brinquedinho. Olha lá a língua. Põe no chão, não joga, viu? Vai aqui no chão, você vai lá, né? E agora, não vai se seguir aqui. Fala nada com ele, não. Sabe aquela dejeitinha que parece uma joaninha que eu sou de coxinha? Eu acho que ela tem. Olha que legal. Fala nada com ele. Por favor. Fala nada com ele. Fala nada com ele. Fala nada com ele. A gente está com ele. Olha aí, filho. A língua dele. Gente, muito interessante isso. Nunca tinha visto mesmo Gente, olha a Day Ela tá de visual novo, hein Nossa, ficou muito legal Tipo, no vídeo a gente não tem tanta noção, né amiga? Como que ficou, né, o cabelo? Ficou bem legal Eu acho que fica diferente pra vocês que estão acostumados a me ver Sim, é Como eu já usei, pra mim não foi Diferente, sabe? Ficou legal, e olha esse bolo que lindo, gente Nossa, ela é boleira E olha só Eu e o Gê, a gente vê ela fazendo bolo, né mô? E a gente fica namorando esses bolos E a gente vai experimentar E aí, gente, a gente não sabia que ela ia fazer bolo, né? Ela falou Ela chamou pra tomar um café Aí eu e o Gê passamos na padaria Nossa, humilde bolo, a gente comprou É, tá dando vergonha esse bolo Ele tá dando um contraste muito Grande aqui Falou, olha, eu vou bolo pra boleira Pra boleira Não é nem imaginou a gente do que ela ia fazer bolo? Não, não imaginei Não, porque eu não fiz o que eu falei no vídeo Você vê isso com o bolo Só que aí grava no Instagram Só postei o bolo, não falei nada Eu vi, sim, eu vi no Instagram Só que eu nem imaginei É Olha que lindo Olha isso, gente Meu Deus do céu Gente, quem quiser aprender a fazer bolo Exatamente Gente, ela ensina Vários bolos E ela faz o bolo direitinho Tipo prensado, né Eu não consigo fazer assim ainda Prensadinho assim, né Ah, não Amiga, você lembra aquilo que a gente fez? Que a gente tentou amarra A gente tentou amarra Com aquele negação É igual o Gê O Gê do reivindicado O Gê nem sai da forma, entendeu? Não, nem sai da forma Você já sai do caso de você Mas sabe por que aquele pudim não foi na tiradeira? É, eu não fui na tiradeira Ah, será que foi isso? Eu não sei o que foi Não desforma o quê? Não, sério Aí não foi O Gê já tirou do forno Tiramos Eu tirei, eu tirei A gente falou Não desforma o pudim quente Amor, é por isso que a calda tava muito líquida Ele não vai dar firme, não Mas tem gente que às vezes não tem Mas tá com uma cesta Com vontade de comer Aí ele não pode tirar da forma Ah, mas eu acho que ele não sai não, amiga Acho que não sai Tipo assim, mesmo a gente te cortar ele quente Ele não sai quadradinho Acho que ele sai daquele jeito Que o Gê tirou assim, sabe? Vou fazer de novo então É deixar um guinho Gente Eu não lembro Eu já fiz pudim uma vez, gente Mas eu não lembrava Tinha muito tempo que eu fiz Eu morava no primeiro apartamento Eu só li a parte da receita, né? Eu só li a parte De lá no forno Depois do forno É só desformar Eu não li o resto Põe uma ligação Sim, é exatamente Não, os bons que eu faço Eu já desformei quente, morde, frio E tudo cola, né? Ele gruda Mas esse aqui, gente Tá maravilhoso Eu vou... É de que? Dá O recheio Esse branco Hum, delícia Olha isso Muito bom Daí eu vou cortar E mostrar pra vocês Como ficou por dentro O recheio Olha o Lorenzo, gente. Nossa, até que fim, ele tá comendo esse bolo, porque ele tava reclamando pra comer esse bolo, eu não tenho ideia. Foi uma alegria, foi a que nós chegamos. Foi. Ele tava dormindo, bem dormindo, bem acordado, e depois o bolo ali na hora. Ó, ó. E aí já que é o bolo. E olha, gente, que maravilhoso. Nossa, são muito lindos. Gente, que bolo maravilhoso, juro. Né, amor? Você gostou? Nossa, gente, muito bom. De maracujá com ganache. Mufi de maracujá. Gente, olha como que fica, olha. Olha como que fica o... Como é que você fala? O mousse. O mousse, é, esqueci. É, fica bem gostosinho. É diferente, né, o mousse. Você faz com... É, eu já vi no vídeo. É simples demais, cara. É. Você usa, acho que... O que você usa, né, Elis? Às vezes você usa chantilly, né, pra ficar assim, com essa textura, né, diferente. Mas fica muito bom, gente. Hum. Vai te pegar, cara. Pra não ficar aguado. O chantilly deixa menos aguado, né, quando faz escorrendo. Hã? Quando a gente faz o mousse normal, aí ele fica escorrendo. Não fica não, o mousse não é o nosso. Mas o nosso fica. No bom. Mas o mousse com tudo de pós, né? Ah, também, né. Tem isso. Ele fica mais firminho. Eu também, com o mousse do teu, é. Verdade. Tem isso. Tô aqui tentando pegar as dicas com a Dai, entendeu? Né, amor? Tô aqui tentando pegar as dicas com ela. Aprender. Nossa, ficou muito bom, gente. Sério. Sigam a Dai, que ela faz. E vocês verem também a reação dela quando eu cheguei, tá bom? Ela gravou. E ela faz vários boulos, assim. Não tem como a gente aprender, porque ela explica direitinho, sabe? A gente só precisa pegar a prática mesmo agora, né, amor? Porque a gente já conduzia isso, como que é exatamente. Dois mil anos depois. Gente, já vamos embora. Acabou de chover agora. Saiu um chubão. E aí, agora parece que estiou, né? Daí a gente já vai embora. Gente, o Lorenzo amou tanto o brinquedinho que eu já tava pegando pra poder na mochila dele. Vocês não acreditam? Vocês não acreditam? Meu Deus. Ó, senhor. Mas pelo menos ele entendeu de boa que não é dele. Ele já deixou sem fazer pirraça dessa vez. Né, filho? Já entendi, mano. Mas é isso. Aí a gente já tá indo embora agora. Vamos despedir da Dai. Marisela também tá aqui, ó. E aí vamos pedir também da Nahara, né? Do Fabiano. Que eles vão ficar por aqui. Daqui que eles vão embora. Você não tem casa, não? Olha isso, gente. Não aguento, não. Lorenzo, mamã. Você não tem casa, não? Não tem casa, né? Tô em casa. Tá. Levanta. Eles estão querendo ir embora. Não queria deixar eles ir embora. Eu não queria deixar eles ir embora. Vocês estão assistindo. Ó, o Gagano tá prendendo o caminho. É, o Gagano tá prendendo o caminho. Eu amei. Eu recebi você. Eu também é surpresa. Ai, eu surpresa. Eu amei esse coraçãozinho. Ai, eu amei. Eu também conheço essa casinha. Ai, eu também vou ter que voltar e fazer porque tá bom. Ai, eu também vou ter que voltar e fazer porque tá bom. Ai, eu também vou ter que voltar e fazer porque tá bom. Essa é uma estratégia, gente. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ou senão eu vou lançar aquela cheia também. Né? Estratégica. Pegar de volta. Chega, meu Deus. Pegar de volta. Mas, obrigada. Meu Deus, eu penso. Meu Deus, eu penso. Ah, eu nem conheci essa casa. Tchau. Música Bom, já estamos indo embora, gente, amei conhecer a casa da Dai Nossa, muito linda, né amor? Bem gostosa a casa dela E aí é bem perto assim de árvore, sabe? Aí fica gostoso, né? Com a vista legal, amei, gente, conhecer a casa dela Ela já tinha me chamado, né, algumas vezes Ainda bem que teve a sua oportunidade aí da gente vir E nossa, o bolo dela é maravilhoso, inclusive tô até levando, vocês viram, né? Nossa, muito bom, gente, ela deu pra gente levar um pedaço Eu amei, ela arrasa demais Mas também, a gente vendo no vídeo, a gente já vê que o negócio fica bom mesmo Mas agora a gente vai passar ali no mercado Que eu preciso comprar alguns Yorru, tipo o Lorenzo, né? Que acabou Deixa esse carro dele, já estragou, né? Tá, ué E aí é isso Acho que tem um carro de fogo aqui perto, gente Tem? Eu acho Não tem, não Não lembro se é aqui perto E aí vou levando vocês com a gente, né? Bora pegar os Yorguts do Lorenzo Ah, a gente tá de máscara, gente É Porque aqui em Belo Horizonte foi decretado a usar de novo o que vocês acreditam Só que não é todo lugar, assim, não é todas as pessoas, não tô entendendo Acho que não tá obrigatório, né? Mas não arrumou o lugar, né? Aconselharam, é, aconselharam a usar e tudo Obrigou 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 Ah, esse negócio era o decreto, obrigada É, então, mas eu tô achando engraçado, não é todo mundo Aí a gente, ó, voltamos a usar Não, não é? Não, não é? Bora aproveitar, uma promoção. Tem muita promoção, gente, porque tá cheio de promoção. Qual que a gente pega, acho que vou pegar um de Nescau. Vamos ver se tem o seu. Onde é que tá as caixas? Vamos ver se tem o seu chá. Aí. Não, nunca tem o de chá, o de seu de chá a gente vai ter que comprar pela internet. Vê se já voltou. Toda vez que vocês veem a gente fala isso, né? Mas a gente não comprou até hoje. Quem não olhou até hoje. Aí todo dia a gente fala mesmo que eu vou lá. Então vamos pegar dessas aqui e compra o seu pela internet. Dessa vez a gente vai achar. Bora pegar alguns suquinhos aqui pro Lorenzo, pra intercalar com o uso natural. E já vamos partir caixa. Né? Bora pro caixa. A gente vai só pegando. A gente vai só pegando. Pode ir lá. E aí a gente chama o nosso cesto, Tinho. Né? E ele não vai acordar. Eu achei que não é hora dele dormir, né? Depois que ele está nascado... Né? Não, acho que ele só vai dormir tarde. Ele vai dormir 11 horas e meia-noite. A gente não peguei de laranja? Laranja, é mesmo. Gente, já chegamos em casa assim, ó. Secando. Por quê? Minha mãe disse que cai um chuvão, gente. Lá onde a gente estava? Oi. Oi. É. Lá choveu, mas não choveu muito, sabe? Minha mãe disse que aqui choveu muito, muito mesmo. Realmente aqui estava tudo molhado. É. Papai está secando. E aí a gente deixou o plástico ali na máquina, só que o vento tirou ele. É que morreu. Sério? Não é verdade o colchãozinho. Então foi chuvão, né? Foi. 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 as coisinhas que a gente comprou até aqui. Já tem que guardar, né? Que é coisa de geladeira. E já vou dar jantinho Lorenzo também. Gente, muito estranho voltar agora. A casa vazia, né? Porque querendo ou não eles enchem a casa, né? Porque a gente conversa tanto. Aí agora a gente chega e é muito estranho. Muito estranho mesmo. A casa tipo parece que, sabe? Um silêncio assim a casa, né? Muito diferente. Mas é isso. Vou dar jantinho Lorenzo aqui. E pra dar banho nele também já, né? Já tá na hora do banhozinho dele. Gente, eu comprei esse aqui, ó. Nunca tinha visto. Nossa, muito bom, gente. Muito bom mesmo. Se vocês verem no mercado, pode comprar. Mini Brownie. Muito bom. Ele vem assim, ó. É mini mesmo. Pequenininho. Tá vendo? Olha. Nossa, mas é muito gostoso. É muito raro achar Brownie, né? Pra comprar. Aí eu vi esses lá e falei, vou experimentar. Nossa, muito bom. E aí, a gente pegou só esses besteirinhos aqui mesmo, gente. Esse aqui, que eu peguei pro Lorenzo, pra gente também. Eu pego às vezes, né? Que ele é caro. Tem que ser uma vez ou outra. Já pegou esses aqui, né? Já tem... Acho que não tem mais nada, gente. De cápsula. Muito tempo que a gente não compra. Agora. E aí, essas gulazinhas. Pegamos esse aqui pra mel. Esse aqui também dá mel. Esse aqui também. Esse trem também é bem carinho, dá mel. Mas é isso. Tudo acho que deu duzentos... Não. Trezentos e vinte, eu acho, gente. Vocês acreditam? Bem carinho, né? Mas, enfim. E os iogurte já tá limpando lá. E colocando lá fora, né? Bom, agora eu vou limpar esses aqui com álcool. Tem as coisas de colocar na geladeira. Os iogurte. Limpar com esse álcool aqui de aerosol. Pra poder guardar aqui. Tchau. 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 Prontinho, gente. Olha, a geladeirinha abastecida, graças a Deus, né? Por isso. E aí, aqui, coube tudo, ó. Gente, olha, eu falei pra vocês que tinha dado 320, mas não. Ela deu desconto. Tirou 30 reais. Olha lá. Tinha mais que pede. Eu tenho... Menos 30 reais ficou 290. Glória a Deus. Todo desconto é perfeito. Tchau. 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 Tchau.